Nós estamos no Rio Grande, aqui a coisa tem que ser diferente, nós temos que fazer diferente, do nosso jeito. Nós temos que ajojar nossas ideias. A nossa ideia tem que estar ajojada. Você sabe o que é ajojar? Você sabe o que é o ajojo? O ajojo é aquela cordinha de couro que a gente amarra numa ponta da aguampa do boi da direita. Agora, aquele é o ajojo, é ajojo. Sabe como é que os gringos e os aculturados chamam isso? Link. Esse que ele está linkado, não, nós vamos estar ajojados. E assim ele vai levando, sabe? Ele tirava umas coisas assim, ele fica, que nem ela falou, ele fica criando umas palavras que vai te levando. Enquanto o vento, pá, tu sai dali, pá, onde é que é a guerra? É, olha, vamos lá. Exato. Pode botar meu nome na lista aí, velho. É, ele tem um discurso mais emocionante.